Fala galera, mais um jogo hoje, o último jogo fechando a temporada do Fortaleza, essa brilhante temporada E mais um jogo de festa, o torcedor do Fortaleza mais uma vez vai colocar a arquibancada aí pra baixo E galera, uma ideia que eu passei aqui pro Popó é que no final do jogo, quando todo mundo ligar o LED Estiver com a fita já no LED encolocado, que a gente fizesse a ola, né? Cada celular que estiver ligado, no momento da ola, todo mundo baixava o celular pra apagar as luzes, né? A luz do estádio deverá estar apagada E aí quando for puxada a ola, uh, olha a ola aí E aí quando fosse o momento de passar na parte, né? A sua parte de levantar a ola, a galera levantava o LED e aí ia ficar circulando no castelão, né? Então vai ser uma ola de LED, né? Vai ficar um negócio bem massa Passei essa ideia aí, espero que a galera contribua, né? E compartilha aí pra quem sabe dê certo aí mais uma novidade anunciada do Fortaleza Beleza? Vamos que vamos! Sentir o prazer de ser tricolor